Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Estela Pacheco e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar o vídeo, já quero pedir você pra deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nada. O vídeo de hoje tá começando aqui, ó, sentada no meu sofá, que por instantes ainda é meu, mas daqui a pouco não vai ser mais, gente. A dona vai vir buscar o sofá hoje, isso mesmo, vai começar a ficar vazio aqui nessa casa, vai começar a sair coisa. E aí eu vou dar uma limpada, ela também vai buscar o aparador que ela comprou, que eu já falei pra vocês em outros vídeos. E dentro do aparador é onde fica todas as minhas coisas de vidro, que inclusive eu também vou vender algumas, né? Eu tava até vendo com ela se ela queria também já levar algumas coisas junto. E aí eu preciso desocupar tudo que tá lá dentro, vou ter que ver onde eu vou colocar, porque o meu armário balcão lá da cozinha não cabe nem o que tá lá dentro, um monte de vasilha, uma coisalhada e aí não cabem as coisas de vidro, entendeu? Aí eu vou ver o que eu faço, onde que eu coloco, se eu já mando algumas coisas pra ela, né? Caso ela fique, tomara que ela já fique com alguma coisa, que aí ela já leva o aparador junto com os vidros e o sofá. O sofá eu vou limpar, tô aqui ó, sentada, domingo, hoje é domingo, uma baguncinha. Vou aproveitar pra poder organizar a sala, organizar uma parte da casa e aí a minha sala vai ficar sem sofá. Vamos ficar sem sofá, vou ter que ficar assistindo deitada no tapete. E por enquanto, né, que daqui a pouco até a televisão vai embora também. Mas aí eu vou gravar pra vocês, à medida que eu for fazendo alguma coisa aqui eu vou gravando. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não tô nem acreditando que a nossa casa vai começar a ficar vazia. Gente, quando ela falou pra me marcar o dia que ela pudesse pegar, inclusive vai ser a primeira coisa que vai sair aqui de casa. O primeiro móvel que vai sair assim, que a gente já vendeu e que a pessoa vai buscar. Porque assim, sofá é uma coisa que a gente consegue ficar sem. A gente tem tapete, dá pra poder assistir no tapete. A gente nem tem tanto costume de ficar deitado na sala assistindo. Mas qualquer coisa, deita no tapete, ó. Porque o tapete é assim, ó. Hum, desfocou. O tapete é assim, fofinho. Então dá pra poder sentar e ir acostumando com o que for ficando, né. Aí eu falei, ah, pode buscar. Já vou marcar logo pra você levar. Porque assim, eu vou começar a ver a casa ficando mais vazia. Vou começar a entender melhor os processos que vão vir. E eu acho muito melhor. Aí eu falei, ah, vamos buscar logo. Aí ela decidiu que vai buscar hoje. E aí é isso. Como vocês sabem, aqui em casa não tem criança. Mas isso não impede de o sofá ficar um pouco sujo, né, gente. Sofá a gente faz, senta. Às vezes tá suado e tudo mais. Então até separei isso aqui, ó. Que eu vou dar pra ela. Não tá muito bom. Não tá em perfeito estado. Porque a gente tem ele já tem um tempinho. E essas coisinhas aqui não valem nada. A gente compra. E logo já começa a desgramar tudo, ó. Isso aqui solta mesmo. Mas aí eu separei porque eu vou dar pra ela. Essa manta do sofá eu também já vou mandar pra ela também. Ela só vai precisar lavar lá depois, né. Porque tá... Não vai dar tempo. Como hoje ela já vai buscar, eu já vou mandar junto. Até porque a gente não vai precisar usar. Eu gosto de usar aqui no sofá pra poder enfeitar. Mas vou limpar ele. Ele já tá todo abertinho, ó. Vou limpar. Vou tirar tapete daqui já pra poder aproveitar e varrer tudo. E deixar tudo a sala organizada, né. Como vai ficar sem ele. E aqui é o aparador que ela vai buscar também. Tinha algumas coisinhas aqui que eu tava fazendo fotos. Aqui não. Esses vidros e tal. A bagunça que tá aqui, gente. Mas aí, ó. Eu vou ter que dar um jeito. De ver onde eu vou enfiar essas coisinhas. Porque aqui é onde eu guardo as coisas de vidro. Então, como ela vai levar ele, não tem como eu deixar as coisas dentro. Inclusive, ó. Espelhinho também. Vou colocar pra vender. Já fiz fotinha dele. Agora eu vou começar, acho que... Limpando ele, né. Pra ficar melhor. Já vou limpar ele. Se eu conseguir, eu vou já tirar ele daqui da sala. Ela não vai vir agora. Agora deve ser umas duas horas. Mas acho que ela vai vir mais tarde. É bom que eu tenho tempo pra poder limpar e tudo mais. Mas se eu conseguir, eu vou tirar ele dali já. Colocar mais pra cá. E aí vocês vão acompanhando junto comigo. E com o Joaquim. Que tá aqui doido pra entrar no quarto. Que o pai dele tá com a porta fechada. E aí vocês vão acompanhando junto comigo. E aí vocês vão acompanhando. E aí vocês vão acompanhando. Tchau. 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 Coloquei tudo dentro da caixa, desse jeito aqui, sem papel, sem nada, porque aqui em casa não tem nenhum papel que eu possa embalar as peças todinhas, né, cada uma. E tudo que tá aqui dentro é vidro. E aí tinha essa caixa, eu tive que colocar tudo aqui dentro. Eu vou deixar assim, aqui se der uma batida logo quebra tudo, né, mas eu vou deixar desse jeito aqui dentro, porque quando ela vier buscar, aí se ela falar que dá pra levar de boa, é, ela não leva, né, com a caixa no colo, ela ir no carro na frente, levar a caixa no colo, acho que dá certo. Se não, aí depois a gente vai ter que embalar de novo, de alguma outra forma, entendeu? Só coloquei mesmo aqui pra não ficar bagunçada aqui em cima da mesa. Aí agora, só fechar e deixar guardadinho esperando ela chegar. Agora já são, acho que umas sete e meia, se eu não me engano, e eu já terminei de organizar aquilo que eu tinha pra organizar hoje. Ficou aqui, ó, ajeitando comida pra gente jantar, terminando de fazer ali. E vou mostrar pra vocês como que ficou, porque tá vendo? Eu tirei tudo daqui de cima do balcão, tirei tudo. Coloquei em cima do outro balcão, mas pelo menos de lá fica melhor. Aqui eu acabo usando, né, pra poder cozinhar, fazer alguma coisa. Então lá ficou bem melhor. Aí, ó, tirei daqui de cima, tá, esse prato aqui que a gente vai comer agora. Lá vem vasilha, tudo limpinho. E coloquei aqui as coisas, gente, olha só. É, eu esqueci de falar pra vocês também, mas a batedeira a gente também vendeu. Inclusive ela tá lá, ó. Não vai dar pra ver porque tá escuro, mas ela tá em cima lá do aparador também. E aí eu aproveitei pra tirar ela daqui, limpei ela todinha pra dona pegar. Coloquei as coisas aqui em cima, porque como eu falei, vai ficar melhor. A única parte chata vai ser que aqui em cima vai pegar muita poeira as coisas. Mas ali também ficaria do mesmo jeito, né. Eu digo assim, dentro de alguma coisa não pega poeira, mas aqui em cima vai pegar. Aí deixei aqui em cima também só a airfryer e a misteira. Talvez a misteira eu vou dar pra minha mãe. Não sei se eu já falei com vocês. A airfryer talvez eu vou vender pra uma amiga. Me conta se tá vendido, mas ainda tá aqui. Não foi pego ainda. E aí é isso, deixei aí. Ficou bem melhor do que lá em cima do balcão. É, mesmo que é assim, tipo, a beijo, mas eu acho que não se for. Isso, tranquilo, ó. E eu te falei, isso aqui não tá perfeito, mas aí dá pra te ajudar. Até se comprou. É, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu vou comer montado no palco. Não, não é isso, né, vai ser. Aí a gente vai usar, é pra comer mais. Tem a... Esse daqui eu acho que é bom tirar os pés dele também. Que aí fica melhor pra carregar. Esse daqui. Eu vou comer cá. E aí Obrigado. 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 Assim ficou a sala. Sem nada o eco já começa a aparecer, né? Quando a gente vai conversando. Mas como vocês viram, ela buscou o sofá, buscou também o aparadorzinho que é dela também agora. Levou as coisas de vidro E ficou assim Aos poucos as coisas vão saindo A cachorra raiada Na rua E eu tô só Yoko nessa fase Yoko fica aqui horas Olhando lá pra fora Só queria saber o que que passa na cabeça dele Mas é isso Gente Bem vazio Agora a gente tá deitando no tapete mesmo Por enquanto eu não vou me desfazer do tapete Porque senão a gente vai sentar no chão duro E nem da mesa Por enquanto a gente vai ter a mesa pra poder jantar Almoçar e tudo mais E deitar aqui pra poder assistir